Música 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 Deve ser algum lugar ai Começou a chiar alguma coisa? Não Não Ah vei, já sei o que era que chiava então Era porque tava muito A acessibilidade tava muito alta Tava muito sensível Eu botei a acessibilidade mais alta Aumentei a acessibilidade Pro diminuir né no caso A acessibilidade Ficou bacana Acho que era isso A voz ta cortando Beleza, ta coisando agora Ta boa agora É porque eu não posso coisar não com a acessibilidade Mas não A minha voz da eco no Felipe Fala só a minha voz lá no microfone Ele deve ta sem micro né Felipe Sem headset Se ele ta sem headset Como é que vai dar eco no dele? Não Porque sai o som na caixinha do som E depois pega no microfone dele Ah então Plancha a bomba Inicio da rodada Bomba adquirida Bora galera Quer pé ou quer pé? Fuzileiros, vamos lá Fuzileiros Bora Bombe é nosso, pode plantar Alguém me dá, ô Felipe me dá pé aí de mim Felipe volta aí, volta aí Pede um, pede um Megap Tem os villages Interpreta Prﹹ Estou irritado Estou irritado Tudo no bomb, tudo no bomb, 3 Legos no bomb Boom Todos no bomb Todo no bomb Costa é Inter Costa é Winter Costa é Winter Está bom Muro quebrado shougas Equipe inimiga, firmame Valeu su郎 Bom E aí de novo, entra a bomba brasileira. Dá pé no bolo, dá pé no bolo pra mim. Vai lá Gus, dá pé aí pra ele aí, eu vou ficar aqui, pegando o posto. Espera Winter, vai devagar um pouco Winter. Vou smocar. Entra no bomba, entra no bomba. Entra no bomba já, entra no bomba. Dá aquele velho pé aqui pra mim, por favor, pede um. Por favor, hein. Bomba derrubada. Ela pisou e estourou minha fleira. Nossa senhora, olha a faca no bucho dele, a bomba tá molhada no elebondo. Só tem eu? Não. Ah Winter, pega e planta Winter. Tem um clima ali ó. Está onde? Está onde? Está onde? Está aí, está no... Aí, boa chance. Minha de querida. Saltei o... Saltei o raposo, gente. Bomba plantada. Alguém tem ideia de onde ele tá? Não, deixa eu sentar, desculpa. Ele tá na rua. Eu acho. Eu vi uma bomba estourando no double door ali. Não, foi na rua aqui. Não, foi na rua aqui, em direção à rua. Não, não, não. Fala lá, não. Fala azul, Cholo. Onde? 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 Ele tá indo. Fica aí na bomba de boa, Winter. Ele tá só à direita Winter, dentro da bomba, eu acho. Ele tá na parte baixa ainda. Eu acho que deve ter subido. Eu vejo ele que ele vai subir reto aí no trigo. Tem que ler na bomba. Vamos, Cholice. Vamos, Cholice. Deitando, Cholice. Vamos por cima, rápido. Início da batatação. Bomba adquirida. Olha, já tô pegando aqui, hein. Granada! É um, vamos pra um. Tô olhando lixando. Minha lixando. Acho que tem feira, né? Tem feira, tem feira, galera. Merda? Merda, que é esquiro? Como, mano? Tem feira. Tem feira. Tem feira, galera. Felipe, cuidado na hora de sair. Eu vou entrar. Eu vou entrar aí, Felipe. Eu vou passar escorregando e vou entrar aí. Passa aí. Flechada, flechada. Tem janelão. Tem um aí dentro. Matou. Tá flechada. Costa, Felipe. Bomba derrubada. Tomei costa, sem base. Passou pra nossa base. Tem um na sua de costas. Vai por aí. Pega o cara, dá. O cara aí, ó. Descemos a rodada. Nossa equipe foi eliminada. Eu vou dar as mesmas. Pô, esse cara vem... Esse cara vem não é bom, velho. Pé no mundo. Início da rodada. Bomba de queira. Eu vou dar o pé. Eu vou dar o pé. Eu vou deixar que eu dou o pé. Ó, o nice da pé, viu, galera. É nice. Fiquei tudo essa porra. Eu tô no bomb já. Tá no bomb? Tem, velho. Vamos todo mundo. Entra no bomb. Aquele velho pé. Aquele velho pé. Aqui, Felipe. Ah, deixa. Tá bem. Vamos já. Bomba plantada. Dá um pé também aqui. Please. O cara sai de dentro do obono. Olha, ele vai se fuder. Cadê, Cholo? Você quer que eu vou? Ó, estourou. Vem, vem, vem. Vem. Vou entrar pelas costas. Bum. Pronto. Valeu. Já foi. Ei, Felipe, de boa. Só fica me curando. Tem costa aqui. Tem costa. Cura, Felipe. Viado. Não resta, não. Não resta, não. Não resta, não. Eu tô falando. Não resta, não. Aí, ó. Viu aí? Tá na rua, Felipe. Ô, garoto. Tá na rua. Tão achando bomba. Tão achando bomba. Tem costa pegar essa. Vão achar ela só. Faleu, Felipe, resta não. Valeu, o cara vai me matar. Rua, rua. Matou o Itarém agora. Tá nos... Aí aí, foi embora. Tá aí. É do Bomb. Ai o Senso recuperada. Equipe inimiga eliminada. Escarvei mão deles. É bom, velho. Joga legal. o inicio da rodada bomba adquirida e três vende no barco todo gente que eu tenho que matar 10 hs e fechou a super vez fechou o dinheiro ele já que eu vou pegar essa bomba aqui nessa O corpo morto do cara me atrapalhou, mano, eu entrei nem no corpo dele Ele ficou na minha frente, essa mochila lixo Relaxa, elas trazem bombas Te viro, já te viro, vou jogar granada aí Tem bomba lá A esquerda Lá Tem um cara aí embaixo, não pula não Eita, velho, na hora que eu atirei, sentiu, velho Mano, foi quase Valeu, Cholas, tá jogando bem, porra Não, pera, que coisa Valeu É bom que eu já corto caminho aqui É dois, é dois, é dois, é dois, Cholas É dois, Cholas Granada! Granada! Já tem um camarote, já Não, mas tem sniper camarote, é isso que eu ia falar É sniper não, acho que é um fuzileiro Amarote ou varandão? É, varandão É, varandão Tem rua também Boa Acho que ele desceu Eu também não sabia nada A cor virou e tudo Tá lá em cima ainda Tô vendo, tá exportado Vencemos a rodada Oi, cara Boa Tentando dar HS 10 HS Início da rodada Smocar aqui Opa Levei um É o próximo É o quê? É um? Eita, quase É um, é um Passou dois na um Subiram feira Porra, feira não Por cima Derrubei um Mas não tô conseguindo É um sniper que tá em cima Não consigo Não é permeado no meu corpo aí, ó Boa, Mutes Viro, velho Essa fumaça não acaba não, é, velho? Vai jogar um Vou descer aqui Quem jogou o Cry War? Jogou o Cry War não Não, não tá aqui não Minha granada não é uma Acho que eu tô aqui Não, não tá aqui Foi mim Boa, cara, caiu E tá dizendo que foi Cry War Foi Cry War não Aí o cara falou não foi Tá plantado Tá no muro, tá no muro Defusei, defusei, segura Bomba desarmada Rodada bem sucedida Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Não tá, cara, alguém tá Caralho, pode falar Não tá aqui não Tá morto Não, tá aqui em Cry War não Não, tá aqui em Cry War não Não, tá aqui em Cry War não Não, Itália não acontece, né É um É um É um QHS não, filha da puta Médico na feira É um É um Resta o cara aqui Resta o cara Resta o Itália Resta o Itália, Felipe Vou ver Pra costa Resta o Itália Tem você de vida Valeu Sem colete Bora, bora Vamos lá pra um Agora espantar um Espera, Felipe Espera um pouco, meu Felipe Deixa eu ir com você O cara vem perto Ele vai tomar fogo de dois Vamos aí Tá aqui no bomb 1 Aí o Sholan já tá posicionado Ó, ele tá espontado Tá vendo ele no spot, né? Já vão rápido, galera Pra vocês estão no mais Vocês estão demorando, ó O engenheiro já entra e já planta Já foi Não deu De boa, de boa Sai daí, sai daí, Felipe Sai, 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 sai 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 Sai, 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 sai Sai, 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 sai Eu morri Perdemos a rodada A bomba extraiu no cara Eu fui querer a HHS Retiro pra caralho Retendo os locais de instalação da bomba Eu dou a HHS pra completar o contrato É, eu esqueci de ir feio, né? Dois Dois Vai, flight, Felipe Completo aqui, Felipe Valeu, garoto E aí, figura aí Tem aqui, muro aqui, ó Tem muro? Boa, vamos voltar com o muro Alguém dá Nice, dá pé aqui pra mim Mais de coxada aqui, ó Segura aqui, tá no canal Boa Vem show Muro, hein? É que eu vou ficar embaixo Pular, pular Pular, Felipe Vamos, vamos, Felipe Tá tudo aqui, velho Morre, desgraçado Tem um dentro do bomb, diabo Bomba plantada Tem três dentro do bomb Winter, tá no muro, Winter Tá no muro, Cholas, tá no muro Bem no cantinho aí Olha, eu tô indo aí, tô indo aí Dentro do bomb Muro, Cholas Muro e aquele que cê viu dentro do bomb Tá pulando o muro, Cholas, pega Tem dois aí Ui Nossa, velho Boa, Guts Galera, o bomb Tá aqui atrás do bomb Tá aqui atrás do bomb Tá na esquerda Tá na esquerda Eita pro bomb, Guts Calma, calma Deixa o cara jogar, vamos lá Boa, Guts Tá lá ainda Boa, tem o Guts Tchê, Guts Tchê, Guts Ganhando Bomba desarmada Rodada bem sucedida Prendi nessa, como assim? Prendeu o que nessa? Eu só não aprendo nessa, né? O Itália vai sair no vídeo, hein? Eu não tô tendo esse não, Guts Eu sei Tchê 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 Tchê